E a história do bandido? O ladrão foi pular o muro de uma casa pra assaltar. Aí, lá tinha um belo de um cachorro, vários cachorros, né? Os cães de guarda, sabe? E aí o João da Luz, ele foi tentar bater nos cachorros pra entrar e entrar na casa, mas não arrumou nada, meu filho. Quase sem as calças, ele saiu correndo pra rua pedindo ajuda. Socorro, me salva! Acabou preso. São 10 horas da manhã. O criminoso sobe no muro com todo cuidado. Ele se apoia em um varal de roupas, olha para baixo, mede a altura e se prepara para o pulo. E está vendo tudo muito bem. Preste atenção agora do lado esquerdo da tela. Dois cães de guarda da casa aparecem. Eles correm em direção ao bandido. A primeira impressão do criminoso é de que os bichinhos só querem brincar. Mas quando a perna dele chega bem perto dos animais, veja, os cães partem para cima. Começa aí uma luta. O homem se desespera. Tenta subir novamente. Mas os cães continuam ali, grudados na perna do rapaz. Ele se cansa e desce para resolver a parada. Com a força, os cães tiram a calça do ladrão. Que sem pensar duas vezes, sai correndo e tenta fugir. Mas ele, não vai muito longe não, viu gente? Por que esse rapaz não foi muito longe? Porque quando ele sai correndo ali dos cães, ele vem para a rua. Quando ele sai na rua, ele passa e deixa o portão aberto. E os cães continuam atacando esse homem no meio da rua. Ele começa a gritar, socorro, me ajudem. E para piorarem da situação dele, adivinha quem está chegando na casa? Uma mulher de 70 anos, a moradora, a proprietária. Ela vê os cães dela atacando aquele homem na rua. Ela corre para poder cuidar, para poder ajudar. Um vizinho fala assim, Dona Maria. Dona Maria tem 70 anos. Só para você de casa ter mais ou menos uma ideia. Ela é aposentada. Ele fala, Dona Maria, esse homem aí invadiu a casa da senhora. Ele invadiu, invadiu. Ele foi lá, ele queria roubar tudo da casa da senhora. Ele queria levar tudo embora. Mas os cães foram para cima. Ela falou, bem feito, foi fazer coisa errada, tá bom. Aí Dona Maria ligou. Alô, é polícia militar, vem para cá, para a rua tal. Que tem um homem que tentou invadir minha casa. A polícia vem, dá a voz de prisão para o rapaz. E ele é levado para a cadeia. Aí lá os policiais perguntaram para ela. Dona Maria, a senhora tem esses cães aí há muito tempo na casa? Ela falou assim, não. Na verdade, eu moro sozinha. E eu preciso sair muito de casa para poder ir no mercado. Dona Maria falando para os policiais. Aí eu tive uma ideia. Como eu moro sozinha, eu falei, eu vou pegar alguns cães, deixar no meu quintal para poder cuidar de mim, também cuidar da minha casa quando eu sair. E resumindo, acabou dando certo. Os cães salvaram a casa da Dona Maria, da mulher de 70 anos, uma mulher do bem, de ser invadida e também furtada pelo rapazão aí, ó. Que estava cheio de má intenção. Na delegacia, ele foi identificado como João da Luz. Dá para acreditar que tem 30 anos. Como você está vendo aí, ele jamais vai se esquecer desse dia. Afinal de contas, esse foi o momento único na vida dele, segundo o ladrão. E por conta disso, tudo vai ficar marcado para sempre. Agora eu só não sei se é na memória ou na pele mesmo. Conclusão de tudo, viu gente? O cão não é só o melhor amigo do homem não, viu? Mas também do policial. Ah, e um detalhe. Você sabe o que o ladrão pediu para poder comer lá na delegacia que estava com uma fome danada? Hã? Não sabe? Cachorro quente, gente.